Nesta longa estrada da vida Tô correndo e não posso parar A esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar A esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Pois o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas distas se escureceram E o final das corridas chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da partida chegou E o final da partida chegou O recanto onde moro É uma linda parcela O cara já canta cedo Bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da canela E lá vou eu pro rostado Tem o Deus decente nela Nem dia que o meu almoço Nem dia que o meu almoço É um prontinho da canela Mas lá no meu rachinho Uma mulher e um silêncio Tem traguinho na panela Eu tenho um burrinho preto Bom de arabe, bom de cela Pro leitinho das crianças A vaquinha cinderela Calinhada no terreiro Do papagaio pra galela Eu ando de qualquer jeito De rutino ou de chinela Na roça se apõe a tela Vou apertando a pidela Mas lá no meu ranchinho A mulher e o silêncio Tem traguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego os bicos pra fora E deixo ser da cor do céu Eu levo meu viradinho É um prontinho de tijão É só farinha com ovo Mas da gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce seco na canela Mas lá no meu rachinho A mulher e o silêncio Tem traguinho na panela Minha mulher é um doce Diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim E tudo que eu faço é pra ela Não deste mozando em linho É na algodão e na panela É essa a nossa vida E levamos na caldela Se eu morrer Deus dá um jeito Pois a vida é muito bela Não vai faltar no rachinho Pra mulher e os filhinhos O prontinho na panela O prontinho na panela Obrigado!